E começamos o Cidade Alerta desta quarta-feira com eleições 2018. O grupo Gazeta de Comunicação dá continuidade às entrevistas com os candidatos ao pleito deste ano. Hoje foi a vez do governador Pedro Taques, candidato à reeleição pelo PSDB. Vamos conferir com Antônio Carlos Silva. Vamos ver. Tanto na rádio quanto na TV Vila Real, Pedro Taques foi questionado sobre o atual mandato dele, a campanha à reeleição de governador e por que quer administrar Mato Grosso por mais quatro anos. Nesses últimos três anos e meio, não fizemos tudo. Eu tenho certeza que o cidadão que está me ouvindo tinha sonhos, eu também tinha sonhos, de fazer, por exemplo, 100 escolas em tempo integral. Fizemos 40. Eu tinha sonhos de fazer com que a segurança pública no nosso estado fosse uma das dez melhores do Brasil. Nós melhoramos bastante, diminuímos o número de homicídios, diminuímos o número de roubo, furtos, mas precisamos melhorar ainda. Eu tinha sonho de acabar com todas as filas do SUS. Acabamos com a fita das cirurgias oftalmológicas, temos um papafila em Sinop, papafila em Rondonópolis, papafila em Cuiabá, que está diminuindo o tempo de espera das pessoas na fila. O meu sonho era terminar a obra do pronto-socorro e o hospital de Cuiabá em três anos e meio, mas não conseguimos porque existe o tempo normal. Mas avançamos muito e avançamos de verdade. Para que e por que eu quero continuar a administrar Mato Grosso? Para Mato Grosso seguir em frente. Táx foi indagado sobre a situação financeira do estado de Mato Grosso. O governo tem aumentado a arrecadação de impostos, mas não consegue repassar recursos financeiros a 765 escolas estaduais em dia e está parcelando a dívida com empresas fornecedoras do estado em até 11 vezes. Você tem algumas dívidas que são obrigatórias. Por exemplo, primeiro, pagar os servidores públicos. Os aumentos salariais que foram dados, foram dados na administração passada. A arrecadação subiu, mas a folha de pagamento subiu proporcionalmente mais do que a arrecadação. Aí eu tenho que pagar a segunda dívida, que é a dívida da Copa do Mundo. Toda a dívida da Copa do Mundo foi paga pela nossa gestão. 2015, 2016, 2017 e 2018. Nós que estamos pagando a dívida da Copa do Mundo. Aí vamos continuar. Aí nós temos que repassar para os poderes. Muito bem. Repassamos para os poderes. Eu apresentei um projeto de lei orçamentária em 2016 para que nós tivéssemos 15% a menos de repasse para os poderes. Não foi aprovado na Assembleia. Aí vai sobrar o dinheiro para investimento e para o custeio da máquina. Nós economizamos mais de um bilhão de reais no custeio da máquina. Aí o último é para pagar os fornecedores. Aí falta para pagar os fornecedores. Em relação à saúde pública, o candidato do PSDB admitiu que poderia ter feito mais. Nós sabemos que precisamos avançar na saúde. Nós instalamos 204 UTIs em três anos. Mas precisamos de mais 200. Rondonópolis é um exemplo disso. Eram 31 UTIs, chegamos a 71 UTIs hoje. De 31 para 71, avançamos. Mas precisamos avançar mais. Pedro Taques foi questionado pelo jornalista Lúcio Sorge por que não concluiu a obra do VLT. Na eleição de 2014 nós afirmamos isso. Nós passamos 2015 inteiro negociando com o consórcio. 2016 inteiro negociando com o consórcio. Isso tudo com supervisão da Justiça Federal. Aliás, nós que ajuizamos a ação, o Estado de Mato Grosso, junto com o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. As obras do VLT estavam programadas para serem retomadas, aliás, foram paradas pela administração passada, para serem retomadas em maio, 1º de maio de 2017. Mas lá em 2014 o senhor sabia que já tinha sujeira. Deixa eu te dizer, você também sabia, não sabia? Você é um jornalista e... É, até porque na campanha de 2014 isso foi dito em alto som, em alto ponto alto. Porque você sabia também. O Ministério Público sabia? Você sabia que o Silval tinha recebido dinheiro do consórcio? Como jornalista? Eu não sabia. O Ministério Público não sabia. O Ministério Público Federal não sabia. Isto foi revelado com prova em março de 2017. Se você sabia como jornalista, você tinha a obrigação de comunicar. Você tinha... Nós tínhamos notícias de que isso ocorria. Mas quem falou em sujeira foi o senhor em 2014, não foi? Eu falei sujeira, eu quero repetir o que eu falei. No programa, temos um programa eleitoral nesse sentido. Nós terminaremos o VLT e não jogaremos o lixo para baixo do trilho. Eu disse isso. Eu não nego o que eu disse, o que eu escrevi. O que eu estou dizendo é que as obras do VLT não caminharam por tudo pronto uso. Inclusive, o acordo com o consórcio feito e entregue ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal para que eles o homologassem. Aí veio março de 2017. Em março de 2017, houve a operação Descarrilho que demonstrou que o Silval Barbosa recebeu o dinheiro do consórcio. Aí eu fiquei impossibilitado de terminar as obras do VLT. Aí a culpa é minha? O governador também foi indagado sobre a delação do empresário Alamaluf, que diz ter se reunido mais de 100 vezes com Pedro Taques na campanha de 2014. E que Taques teria pedido ao empresário 10 milhões de reais através de Caixa 2. Graças a Deus, se ela foi homologada, agora nós vamos saber se tem provas. Nós não fizemos nada, quem fala tem que provar. Eu estou absolutamente tranquilo, porque não fiz nada de errado, absolutamente. Agora, o que está acontecendo aí é o que na Itália se denomina de indústria da delação. A delação é um instrumento muito importante. A delação tem ajudado o Brasil a passar a limpo. Mas aí começa a chamada indústria da delação. No Grupo Gazeta, o candidato à reeleição de governador foi questionado sobre a Grã-Polândia Pantaneira. O cabo PM Gerson chegou a acusar Taques de ser o responsável pelas escutas telefônicas clandestinas. Ele não falou, ele falou que eu acho, né, você achar uma coisa que eu não posso responder, quem acha. Aliás, eu que representei para que eu pudesse ser investigado no STJ. Esta é a primeira rodada de entrevistas com os cinco candidatos ao governo de Mato Grosso. A segunda acontece de 17 a 21 de setembro. Pedro Taques vai participar das duas, assim como dos dois debates na TV Vila Real. Eu agradeço a oportunidade, isso é exercício da democracia, para que nós possamos falar com tranquilidade ao cidadão. O que fizemos, por que fizemos. E por que não tivemos condições de fazer algumas coisas. Agora, o mais importante é o que faremos para Mato Grosso seguir em frente. O governador candidato à reeleição disse o que tem feito para conciliar a administração do Estado com a campanha eleitoral, sem usar a estrutura pública a favor dele e contra os outros quatro candidatos a governador. Cumprindo o que determina a lei. A Constituição foi alterada em 96 e permitiu a reeleição no exercício do cargo, em razão do princípio, no juridiquês, chamado continuidade da administração pública. A legislação permite, a Constituição permite. Agora, nós não podemos usar a máquina, porque senão violaria a igualdade na eleição. Nós estamos fazendo o que a lei determina. Não estou deixando de administrar o nosso Estado, a gestão está andando anormalmente, graças a Deus, a saúde funcionando, a educação funcionando, segurança, infraestrutura, com os avanços e com as dificuldades que nós temos.